Bom dia, Lília. Bom dia, meus colegas da Polícia Civil, Maria Eugênia, nossos amigos que estão ouvindo aqui pelo portal Metrópolis. Lília, o que acontece? A gente lamenta profundamente a ausência do atual governador nessa sabatina. Eu acho que é a oportunidade que ele teria de se explicar para a população, para as categorias que estão promovendo essa sabatina, do que ele fez e do que não fez durante o seu governo e por que não fez. Então, a gente lamenta, a democracia é ferida quando um candidato ao governo deixa de participar de um debate, de uma sabatina, de entrevistas. Não sabemos o motivo, se ele teve um motivo plausível para isso, mas, como você disse aqui anteriormente, ele confirmou ontem à noite ainda, hoje de manhã que ele desmarcou. A gente só lamenta e a população do DF, 3 milhões de habitantes, também deve lamentar, porque gostaria de ouvir o seu governador. Mas é importante a gente colocar alguns dados aqui, Lília, em relação ao que os nossos colegas colocaram. Na verdade, as estatísticas que o governo está colocando aí, elas são estatísticas que ele traz para o seu lado. A criminalidade aumentou, temos estatísticas que comprovam isso, os crimes de roubo, de furto aumentaram muito, mas muito, coisa de 50%. Em 2016, nós tivemos 36 mil furtos só de celulares. Em 2017, são 38 mil. Em 2012, eram 16 mil esse tipo de crime. Roubos também têm aumentado muito. Então, as estatísticas, ele coloca o que convém a ele. Ele gosta muito de falar que reduziu o homicídio, que as taxas de homicídio reduziram. É verdade que reduziu. Mas isso foi um trabalho da Polícia Civil, um trabalho investigativo da Polícia Civil, da Polícia Militar colocando mais policiais na rua, porque a gente desarticulou gangues e grupos que atuavam nas cidades satélites, Planaltina, Paranuá, Itapuã, Ceilândia, Santa Maria. E isso refletiu, se você pegar as estatísticas de 2012 para cá, desde 2012 há uma tendência de queda no crime de homicídio. Além do que, você, como disse o Bruno, ele colocou os crimes culposos, não estão dentro da estatística. E a outra questão, o feminicídio hoje é um campo separado. Então, ele tem maquiadas as estatísticas e outras ele não consegue maquiar. Então, esse trabalho que realmente de homicídio reduziu, sim, reduziu. Mas não foi no governo dele. Começou já no governo anterior, pela forma de atuação da Polícia Civil. Agora, é importante a gente deixar claro, a capacidade investigativa da Polícia Civil reduziu bastante. Em 1999, nós elucidávamos cerca de uma média de 81% dos homicídios que ocorriam aqui na capital do Brasil. Hoje, esse índice chegou a 47%. Isso é reflexo da falta de investimento na Polícia Investigativa, principalmente. Só para você ter uma ideia, quando o Fundo Constitucional foi criado em 2003, o primeiro ano que foi injetado dinheiro do Fundo Constitucional no DF, a Polícia Civil tinha 19% de participação no Fundo Constitucional. A PM tinha 19% também e o Corpo de Bombeiro, 9%. Em 2018, nós temos 15% de participação no Fundo Constitucional, a PM tem cerca de 29% e o Bombeiro, 12%. Não estamos criticando de forma alguma o investimento que está sendo feito na PM e no Bombeiro. Estamos criticando a falta de investimento na Polícia Civil. O nosso efetivo hoje é inferior de 93%. Quando nós tínhamos um milhão de habitantes aqui na capital, hoje nós temos 3 milhões. E hoje nós temos um milhão e meio de pessoas que moram nos estados vizinhos aqui no entorno. Só para você ter uma ideia, cerca de 300 mil moradores do entorno estão todos os dias aqui em Brasília para trabalhar. Então, isso aumenta muito o índice aqui. Agora, outra questão importante que a gente precisa dizer é em relação ao quê? O governador apenas comprou 60 viaturas para a Polícia Civil durante o seu mandato, 60 viaturas para a investigação. Isso é lastimável, isso é algo que, como a gente estava dizendo, dificulta a investigação. Os policiais estão escolhendo crimes para poder investigar, porque não tem capacidade investigativa. As delegacias que contavam com 100 servidores, hoje tem 40, 50 no máximo. Isso reflete, reflete sobremaneira na questão da segurança pública. A gente tem que deixar muito claro que o que coloca o marginal preso, o que coloca o criminoso preso é a investigação. São provas periciais, a investigação, a coleta de provas, testemunhal, documental. Então, isso tudo é que coloca o criminoso lá sem condições de sair. Por quê? Você dá condições para o Ministério fazer a denúncia e condições para o juiz julgar e condenar aquele criminoso. E isso a gente está perdendo essa capacidade, está refletindo na população. É importante também salientar. Nós atendemos 3 milhões de habitantes. Da mesma forma que nós somos usuários de serviços de saúde, bancários, da educação, nós prestamos um serviço à comunidade e isso tem refletido muito... O impacto negativo dessa pressão tem sido muito ruim. Os policiais têm uma vocação para trabalhar. O policial precisa de vocação. Para ser um bom policial, você precisa ter vocação. Você aprende a ser policial dentro da polícia civil, com os colegas mais experientes, com os colegas que vão passando toda a sua bagagem de trabalho que ele já conseguiu ao longo dos anos. E nós estamos perdendo. O que está acontecendo hoje? Pela desvalorização que nós temos, nós estamos tendo uma evasão de policiais da carreira. E isso é ruim para o prolongamento da experiência e da prestação de serviço. O policial quer prestar o melhor serviço à população, mas hoje ele se sente, de alguma forma, desmotivado pela questão salarial, pelo baixo efetivo, pelas viaturas. Nossas viaturas hoje, a maioria, 55%, elas têm mais de 10 anos de uso. Isso afeta, inclusive, o estado emocional dos policiais. A gente tem relatado casos de depressão. Exatamente, Maria Eugênio. Só para citar aqui, de julho para agosto, nós tivemos dois suicídios de policiais civis. Agora, recente, tem uma semana, outro colega tentou se matar, a gente conseguiu evitar, vários colegas conseguiram demover dessa ideia. Temos colegas que estão em clínicas psicológicas, fazendo tratamento. E isso reflete na prestação de serviço para a população. O que acontece? Se hoje nós temos 15 delegacias fechadas à noite, sábado, domingo e feriados, isso reflete nos índices. Por quê? Isso é fato. A população quer uma delegacia próxima da sua casa para registrar aquela ocorrência. Outra questão. Se ele é roubado à noite, houve um furto, ele quer registrar naquele momento. Por quê? Ele trabalha durante o dia todo. A população trabalha o dia todo, chega à noite em casa ou sai de manhã cedo, 5 horas da manhã. Ela está sofrendo furtos, roubos, estupros. E aí o que acontece? Ela quer registrar a ocorrência e não tem uma delegacia aberta. A delegacia começa a funcionar às 9 horas da manhã, várias delegacias. Só para concluir, Lília. Então, isso tem refletido em alguns índices de criminalidade. Mas nós temos estatísticas que comprovam que a maioria dos crimes aumentaram, sobremaneira, dentro do Distrito Federal. Os crimes contra o patrimônio. Eu queria que o senhor explicasse o que é o crime contra o patrimônio. certo. O crime contra o patrimônio é o roubo. O roubo é o crime que há violência, o emprego de violência. O furto, eu pego um objeto da pessoa, sem ela perceber, e não tem emprego de violência. Então, todos os roubos, furtos, são crimes contra o patrimônio e que são a maioria dos crimes que são registrados. Para vocês terem uma ideia, o DF já registrou durante esses quase quatro anos do governo Hollenberg quase um milhão de crimes. São quase um milhão de ocorrências criminais registradas. Isso, se a gente fizer uma matemática, a gente coloca que praticamente um terço da população nesse período ficou à mercê de algum bandido, poderia ter sofrido algum tipo de crime, ter sido vítima de algum tipo de crime. Estupros aumentaram, roubos aumentaram, furtos aumentaram. Como eu disse, o homicídio reduziu por um trabalho que está sendo feito pela polícia civil, pela polícia militar. Agora, como nós não temos a capacidade hoje, por falta de pessoal, por falta de equipamentos, armas modernas, viaturas novas, nós estamos deixando de investigar muitos crimes de roubo e de furto por conta dessa falta de capacidade de pessoal, efetivamente, e de motivação. Para vocês terem uma ideia, de 2009 para cá, os policiais civis tiveram 15% de reajuste. É o menor reajuste de todas as carreiras do DF e da União. Isso reconhecidamente pelo governo do DF. Agora, um governador, para estar aqui, precisa ter coragem. Não adianta reconhecer que a nossa categoria é a mais prejudicada dentro do serviço público e você não ter a coragem de sanar esse problema, de você resolver esse problema, contratar. Esse governo está indo, caminhando, para ser o primeiro governo da história de Brasília que não vai fazer concurso para escrivão e agente de polícia, que são as duas categorias mais carentes de pessoal e o que está fazendo com que as delegacias fiquem fechadas nesses períodos e prejudicando toda a população. Música 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 Música